Fala galera do YouTube, meu nome é Pedro e eu sou gravando um vídeo de Minecraft Tchau Desculpa aí, gente, você tem que ir fazendo isso, mas é porque eu dou falta identidade. Desculpa, né? Eu vou tentar matar ele mais uma vez. O outro, deve ser que você consegue. Agora eu dou um tridete. Eu vou ver. Eu vou morrer de novo. Eu tô muito medo hoje. Esse vídeo eu vou deixar para os filhos. Eu vou deixar para os outros. Tem dois minutos, porque hoje vai ter dois vídeos. Vai ser um vídeo que vai ser feito por mim e o outro vai ser feito por meu irmão. Você vai do meu lado aqui. Não é, Rafael? Não. E aí Tem dois minutos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.